O novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite de Carvalho, tomou posse em cerimônia conduzida pelo vice-presidente do TST, ministro João Moreste Dallazen, no exercício da presidência. Na solenidade, o magistrado fez o tradicional juramento, em que se comprometeu a desempenhar os deveres do cargo de ministro do TST. Após assinar o termo de posse, o novo ministro do TST recebeu a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no Grau Gran Cruz. Em seguida, participou do vinho de honra, em que recebeu os cumprimentos de autoridades, amigos e familiares. Augusto César Leite de Carvalho assumiu a vaga deixada pelo ministro aposentado Ríder Nogueira de Brito. Ele vai integrar a sessão 1, especializada em dissídios individuais, e a sexta turma do TST. Carvalho ingressou na magistratura do trabalho em dezembro de 1990, como juiz do trabalho substituto do TRT da 5ª região, na Bahia. Atuou como juiz convocado no Tribunal Regional do Trabalho, da 20ª região, em Sergipe, em 1994 e em 2001. Foi promovido ao cargo de juiz do trabalho em maio de 2003 e assumiu a presidência do TRT da 20ª região, no bienio 2004-2006. Docente da Universidade Federal de Sergipe, Augusto César Leite de Carvalho é doutorando em Direito das Relações Sociais pela Universidade Castilha-La Mancha, na Espanha. É também autor de várias publicações sobre o direito individual do trabalho.